Olá pessoal, aqui quem está falando é o Ricardinho do Ziober Maringá Vôlei. Dia 18 do 1, a partir da 1 hora, estarei no Sesc Belenzinho, junto com o meu técnico, Horácio Dileu, para mais uma apresentação esportiva. Conto com a presença de todos vocês no Sesc Verão 2015. Valeu? Até mais. Tchau, tchau, gente.